Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje nós estamos inaugurando um novo quadro aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nesse novo quadro, que também pode ser chamado dessa nova série que teremos aqui no canal, muito melhor do que qualquer série que você vai encontrar na Netflix, eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu vivi sendo estudante de engenharia de computação e agora sendo, de fato, engenheira de computação. Eu ainda não tenho um nome para essa série, então se o nome surgir, eu vou colocar em algum lugar e vocês também podem comentar aqui embaixo qual o nome. Eu pensei em alguma coisa bem clichê, do tipo, a minha vida de engenheira de computação, mas eu ainda não defini o nome, então vocês podem comentar aqui e quando a gente descobrir o nome ou quando surgir o nome, então teremos um nome. Mas até agora, então, é só a série nova aqui no canal. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns momentos, alguns projetos, algumas opiniões minhas sobre algumas matérias, sobre o curso em si, um pouquinho de tudo que eu vivi, né, sendo estudante de engenharia de computação. E o episódio de hoje, então, vai ser um episódio sobre projetos. Eu vou apresentar para vocês um projeto que eu construí durante a graduação. Eu construí esse projeto no oitavo período na disciplina de microcontroladores. Eu apresento a vocês, então, observem que esse momento é importante, ok? Eu apresento a vocês o Tamagotchi. Esse é um projeto que eu desenvolvi em uma das disciplinas do curso, então foi dentro da disciplina mesmo, não foi um projeto que eu fiz estando, cursando, e foi um projeto pessoal, assim. Na verdade, eu misturei as duas coisas. No oitavo período, então, o professor da disciplina de microcontroladores, ele sugeriu que no final da disciplina a gente construísse um projeto utilizando os conhecimentos que a gente adquiriu, mas o projeto podia ser do jeito que a gente quisesse. E como naquele ano o Tamagotchi, eu acho que estava completando 20 anos de vida, eu acho que era isso, tipo, ele estava fazendo um aniversário de 20 anos. E eu, como uma criança que fui extremamente fã do Tamagotchi, eu pensei, é nesse momento que eu preciso homenagear, né, o melhor brinquedo que eu tive na minha infância. Então eu vou construir o meu próprio Tamagotchi. Nesse momento eu nem sabia se ia ser difícil ou não e o que eu precisava fazer, eu só estava querendo fazer. Então, é isso aí. Esse projeto foi uma parceria entre eu e o Ailton, meu querido amigo, que eu estou com muita saudade de ti, Ailton, muita mesmo, tá? Então, vem me visitar, vem visitar, gente. O Ailton, gente, o Ailton, ele é engenheiro de computação já, ele está em São Paulo fazendo um curso super massa. Qualquer dia a gente vai ter uma entrevista com ele aqui no canal, tá? Eu estou morrendo de saudade dele. E como nós fizemos essa disciplina juntos, e em quase todas as matérias a gente sempre fazia os trabalhos juntos, ele acatou essa ideia minha de vamos fazer um Tamagotchi. Ele comprou essa ideia, então ele foi essencial nesse projeto, vocês já vão entender o porquê. Para o desenvolvimento desse trabalho, a gente utilizou um PIC, eu não vou saber certinho qual é a numeração do PIC que a gente utilizou, desculpa, tipo, já faz um tempo. E vocês podem ver aqui na imagem exatamente onde é que está o microcontrolador, né? Ele é como se fosse, para quem não conhece muito sobre microcontroladores, eletrônica, o microcontrolador em um projeto é como se fosse o coraçãozinho do nosso projeto, sabe? Ele é o que faz o nosso projeto viver. É dentro dele onde a gente coloca os códigos e tudo que vai acontecer com os componentes eletrônicos que estão em volta, ele que vai determinar. Então é o coraçãozinho, o cérebro, sei lá, tipo, meio que a vida do nosso projeto é o microcontrolador. A maior dificuldade desse projeto foi fazer esse microcontrolador que a gente escolheu, né? Não foi bem a gente que escolheu. Como ele era parte da matéria, a gente precisava desenvolver exatamente com esse microcontrolador. Então, claro que tu pode dizer aí, ah, se tivesse utilizado o Arduino seria mais fácil. Ok, mas a gente estava ali exatamente com o cronograma da matéria, né? A gente precisava fazer com esse microcontrolador especificamente. Então, por isso também que trouxe um desafio muito maior. Isso porque a telinha que a gente está utilizando, para a gente conseguir interagir, né? Ver o movimento do Tamagotchi, a gente não conseguiu encontrar muita informação na internet sobre como utilizar essa telinha com esse microcontrolador. Se a gente tivesse utilizado o Arduino, gente, está chovendo na internet de como utilizar essa telinha com o Arduino. Só que com esse microcontrolador, né? A conversa entre eles é muito diferente. E a gente não conseguiu encontrar em algum lugar como que fazer isso. Tá, mas por que a gente queria utilizar essa telinha? Tipo, podia ter utilizado outra? Não, não podia. A gente já tinha essa, né? A gente não queria comprar uma nova telinha. Eu já tinha essa telinha em casa. Então, sim, a gente é bem mão de vaca e a gente queria aceitar passar mais trabalho só para não precisar comprar outra coisa. Foi nesse momento, então, que o Ailton foi essencial nesse projeto. Porque a gente não fazia ideia de como a gente ia comunicar o microcontrolador com essa tela. E ele me trouxe uma pilha, assim, de papel com todo o datasheet dessa maldita, dessa tela. E, gente, a gente começou a ler aquele negócio e lia. Sem brincadeira, foram aulas e aulas, dias e dias, da gente lendo, tentando entender como é que fazia para que as coisas fossem escritas nessa tela. A gente estava trabalhando com uma coisa muito baixo nível, sabe? De tentar entender qual é o pulso de energia que a gente tem que mandar, como é que a informação vai, como é que a informação volta. E eu vou ser sincera para vocês. Dessa parte, eu não entendi quase nada. Eu lia aquele negócio e parecia que quanto mais eu lia, menos eu entendia. Só que o Ailton, ele estava no caminho. O Ailton, ele parecia que estava entendendo, ele estava ali manjando do negócio. E quando ele teve o estalo de que ele entendeu como é que funcionava o negócio, ele, gente, sério, ele foi um ninja, assim, logo ele conseguiu fazer um programinha e conseguiu mandar, então, uma informação para desenhar qualquer coisa nessa tela. E, gente, nesse momento eu pensei, estamos no caminho certo, a gente vai conseguir. Eu não consegui entender o que ele entendeu, né, dos aspectos do hardware e como funcionava a tela para conseguir explicar para vocês como é que essa informação conseguia ser enviada. Então, ele conseguiu fazer com que a telinha conseguisse receber um vetor inteiro com todas as posições de cada um dos pixels dessa tela e dizendo para cada pixel se ele deveria pintar ou não pintar, ou seja, ligar ou desligar. Então, entendendo isso, eu já pensei, beleza, então eu consigo fazer os desenhos. Só que, sabe como é que é, né? A gente é uma pessoa meio preguiçosa, a gente não quer, assim, sabe, ficar desenhando vetor por vetor, cada uma das posiçõesinhas, colocando ali para ligar ou para desligar. A gente quer fazer mais fácil. E eu sei que eu encontrei um software onde tu conseguia configurar qual era a tela pixelada, uma matriz de pixels, fazer um desenho como se fosse no Paint, assim, tu conseguia fazer o desenho e exportar o vetor desses pixels. Nesse momento, a gente conseguia desenhar e já ia sair o vetor pronto. Mas, eu lembro também que nesse momento eu achei que era mais fácil, né? Eu pensei que, ah, beleza, vai colocar aqui e vai botar lá. Só que eu sei que o Hamilton teve que fazer algumas modificações e adequar esse vetor certinho para que o microcontrolador conseguisse entender e que para ele conseguisse também enviar para a tela, né? Então, eu sei que não foi tão simples quanto copiar e colar, mas eu sei que deu certo, deu para fazer. E isso que importa, não é mesmo? Então, eu lembro que nesse momento do projeto, eu estava desenhando cada uma das sprites para o movimento do Tamagotchi. Por exemplo, se ele ia comer alguma coisa, eu tinha que, né, fazer a boquinha dele abrir, fechar, e daí a tortinha ou pizza, né, a comidinha dele ali ficar diminuindo. Se ele fosse dormir, né, ele fazendo um movimentinho de dormir. E o Hamilton estava pegando todas essas imagens, colocando para dentro do microcontrolador, e além disso, também fazendo, né, as interrupções corretas. Tipo, se tu vai clicar nesse botão, é essa sequência de imagens que vai acontecer. Nesse outro, essa outra sequência de imagens. Então, foi um trabalho muito intenso. Os detalhes do software, só o Ailton para falar mesmo, assim, porque ele que conseguiu montar aquilo lá e lidar com cada um dos problemas. Porque eu sei que teve problemas, por exemplo, com o tempo, para marcar cada uma das imagens. Teve esse problema de conseguir adequar. Então, esses detalhes eu não vou conseguir passar para vocês. Mas, saibam que funcionou. E aí, depois disso, né, depois que tínhamos, então, a simulação feita e estava funcionando, a gente precisava passar isso para o mundo real. Sim, mas não queríamos apenas fazer um trabalho na teoria. Queríamos botar no mundo, queríamos tocar, queríamos ter o nosso filho nas nossas mãos. Eu me senti parindo uma criança, gente. Olha, o parto que eu tive para conseguir chegar nesse objeto, sabe? Realmente, eu acho que é a dor do parto de uma moça que está grávida e precisa botar um filho no mundo. Eu não sei se essa analogia ficou boa ou politicamente correta, mas continuamos, não é mesmo? Então, os aspectos do hardware foi o momento onde eu senti que eu podia brilhar nesse projeto. Gente, não quer dizer que eu saiba de hardware, que eu entendo e blá, blá, blá. Só que eu gosto muito. Então, eu estava disposta a dar meu sangue por aquilo e fazer esse negócio virar uma plaquinha real. E uma plaquinha boa. Eu queria que fosse um negócio bem bonito, bem, sabe, bem show mesmo. Que tudo funcionasse bem certinho, que não tivesse aquele monte de gambiar, essas coisinhas. Um pouquinho de gambiar ficou, tem sim, mas... Eu queria que ficasse um negócio super legal. Eu queria evoluir meus aspectos de construir plaquinhas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi juntar os componentes que a gente ia precisar. Então, a gente precisou de uma bateria, do microcontrolador, do PIC, e precisamos de alguns botões também. E a tela, eu já falei da tela? É, e a telinha, que a gente já tinha. Essa parte de juntar os componentes, ela não foi muito difícil, porque o professor Valim, que é o professor da matéria, ele nos paitrocinou um dos microcontroladores dele. Então, ele deu pra gente, né? Eu acho que ele se simpatizou ali com o nosso projeto. E ele acabou nos dando, então, o microcontrolador, que eu acho que era o mais difícil, que a gente teria que pedir pela internet, porque não vende aqui na cidade. As outras coisas, já falei pra vocês, baterias são baterias, então, a gente conseguiu pegar duas pilhas. A telinha eu já tinha em casa, e como eu falei pra vocês, esse era um ponto importante, né? A gente usar a telinha que eu já tinha pra não precisar comprar outra. Os botõezinhos foram super baratos, numa lojinha de eletrônica que tem aqui na cidade. Então, tínhamos todos os componentes eletrônicos. Agora, eles precisavam estar montados em uma placa, né? Uma placa PCB. Precisava, então, desenvolver essa plaquinha. Primeira coisa que eu fiz, então, foi desenhar um esquemático no computador de como que seria a plaquinha, como seria a junção desses componentes, fazer o desenho das trilhas, e daí eu cheguei a um desenho, a um desenho de como as coisas ficariam conectadas. E depois, esse desenho, ele precisou ser passado, então, para uma placa PCB mesmo. Então, a gente tinha que imprimir, né? Esse desenho na placa. Existem várias técnicas de como fazer, né? Uma placa PCB. Existe até uma técnica super simples de utilizar uma caneta, dessas que desenham em CD, que escrevem em CD, e tu desenhar realmente a trilha ali. Também tem técnicas de utilizar um papel mais especial, que tu imprime o teu circuito no papel, depois tu passa, né? Tu deixa esse papel em cima da tua plaquinha e passa um ferro em cima para transferir. Mas, enfim, nós não tínhamos o papel que tinha que pedir pela internet, ele é mais caro, e a gente não... Como falei para vocês, eu acho que a gente tinha muito pão duro, gente. Como se fosse super caríssimo, mas eu não queria pagar nada, entendeu? A gente queria fazer com o que a gente tinha. E isso, assim, se precisasse passar trabalho por causa disso, paciência. Outro ponto também é que não daria para a gente fazer com a caneta, porque como o microcontrolador que o professor deu para a gente é desse tipo SMD, que ele é bem pequenininho, não tinha como a gente desenhar perfeitamente ali com a caneta, porque até a ponta da caneta é um pouco mais grossa do que a perninha do maldito do microcontrolador. Então, isso também é uma coisa que a gente não tinha como fazer. Então, eu comecei a pensar como que eu ia fazer essa maldita, essa placa que precisava funcionar, precisava estar bonitinha ali, perfeito. Foi onde eu olhei para a cortadora laser, ela olhou para mim, a gente se simpatizou ali, eu acho que foi meio que quase amor à primeira vista e eu pensei, eu vou fazer esse trabalho utilizando a cortadora laser. Gente, eu estava inventando esse negócio. Então, se alguém for assistir esse vídeo e dizer, nossa, mas tu fez merda, nem pode fazer isso. Gente, foi o jeito que deu para fazer, foi o jeito que as minhas ideias tiveram ali de acontecer, entendeu? Então, reclama também. Então, assim, o que eu pensei? Como eu tinha o desenho das trilhas ali certinho de como iria ficar a placa, o que eu pensei? Eu vou pintar a placa de preto, vou pintar toda a PCB, a plaquinha de cobre de preto, e eu vou pedir para imprimir o negativo da imagem do meu circuito. Então, ou seja, todos os espaços onde não tem linha, a cortadora iria gravar, sabe? Ela iria passar o laser queimando essa tinta. Então, eu pensei, ele vai queimar a tinta e aonde tem as trilhas, então, ela vai deixar a tinta. Isso porque a próxima etapa, então, é fazer um banho no percloreto de ferro. A gente tem que deixar essa plaquinha descansando, imersa ali no percloreto, para que a parte de cobre exposta seja corroída. Então, quando ele tira o cobre, ele deixa apenas a parte que está ali meio que debaixo da tinta, viu? Então, eu consegui fazer o desenho certinho. Ficou perfeito, sabe? Eu fiquei impressionada, porque a cortadora laser, ela é uma máquina muito precisa, então, ficou certinho cada uma das trilhas aonde a gente ia botar o microcontrolador. Então, eu fiquei super feliz, assim, a gente até conseguiu colocar o nosso nome, né? Para deixar registrado os pais desse projeto, sabe? Então, depois do banho de percloreto, a gente tinha a próxima fase, que era soldar os componentes. Normalmente, essa não é uma fase muito difícil, de soldar os componentes na placa, a gente usa um ferrinho, solda ali, um negocinho, vai botando, não é muito difícil. Só que a gente precisava soldar um componente que é SMD. E, de novo, esse negócio deu problema, porque ele é muito pequenininho. Eu não tinha o molejo, sabe? A ousadia e a alegria suficiente para conseguir soldar esse componente SMD na placa. Mas aí que vem um ponto importante. Sabe aquela história de que dizem que quem tem amigos tem tudo? O importante, o novo olho, é a networking. Networking, galera. Se você tem networking, você tem tudo. Porque o Ailton trabalhava num local onde tinha uma moça que era expert em soldar componentes, principalmente componentes bem pequenininhos. Então, ele foi lá, levou para essa moça, pediu a ajuda dela e ela teve, assim, ela deu essa bênção para a gente. Ela nos ajudou, ela soldou o nosso componente. Muito obrigada até hoje, moça. Eu não sei o seu nome, mas eu lembro que nessa época a gente até enviou um chaveirinho que a gente fez com o desenho do Tamagot para ela. Muito obrigada, você salvou esse projeto. porque ninguém teria capacidade de fazer o que você fez. Se fosse eu fazer, eu teria queimado o negócio todo. Então, muito obrigada. Então, ela conseguiu soldar para a gente o microcontrolador, a gente colocou todos os componentes e estava lá, funcionando na nossa plaquinha. Acho que foi muito, muito legal a gente ver ele funcionando pela primeira vez. Depois disso, a gente deixou aí alguns detalhezinhos, a gente construiu uma caixinha para ele para ficar mais bonitinho. Vocês podem perceber que hoje a caixinha está sem um dos botões. Triste. caiu o botãozinho, gente. Eu acho que o mais legal também é que a gente conseguiu fazer esse projeto e ficar pronto a tempo da gente apresentar ele numa das maiores feiras de profissão que tem aqui na cidade. Que é uma feira que é promovida aqui pela universidade, a Univalha, onde eu estudei. E se chama OPA, que é a opção profissional por área. É um dia assim onde a universidade abre para apresentar todos os cursos para quem quiser vir ver. Então, é muito massa. E a gente apresentou esse Tamagot para muita gente. Muita gente pegando ele na mão, usando, achando legal. Foi muito gratificante, sabe? O negócio estava funcionando porque ele virou realidade, sabe? Assim, eu precisava que esse projeto desse certo. Só que eu sei também que o professor iria achar que esse projeto deu certo só a gente tendo construído ali a programação, passado para uma protoboard, não precisava nem ter feito uma plaquinha e feito ele funcionar. Seria o suficiente. Mas eu acho que a gente se envolver tanto com esse projeto, querer que ele se transformasse em alguma coisa real, ser algo significativo para a gente, transformou um projeto de uma disciplina em realmente alguma coisa real. Alguma coisa que a gente tem, que a gente olha para ele hoje e a gente lembra de momentos incríveis que a gente teve do curso. Momentos tristes também, mas mais momentos felizes do que momentos tristes, né? Outra coisa que foi muito importante também foi a estrutura da universidade. Vocês perceberam, então, que em vários momentos a gente utilizou o Laboratório Light, que é esse laboratório aqui onde eu estou gravando hoje. Então, sem esse espaço, sem essas máquinas, porque vocês viram, né? A gente utilizou máquinas bem diferentes para fazer esse projeto, como a cortadora laser, mas vocês viram, assim, tipo, o acesso que a gente teve a equipamentos diferentes, todas as aulas também a gente fez no laboratório do professor mesmo, no laboratório de redes aqui da universidade. Então, ter esse espaço onde a gente pode trabalhar, ter esses equipamentos que a gente pode usar, isso faz toda a diferença. Então, quando tu for escolher o teu curso de engenharia de computação, se tu aí está pensando em escolher, observa aonde que tu vai entrar, vai na universidade, observa os laboratórios, observa se o pessoal realmente usa, se tu consegue utilizar esse tipo de equipamento no teu dia a dia, de sala de aula para fazer teus trabalhos. Porque, gente, tipo, se a gente não tivesse esse local, esses equipamentos, como é que a gente ia fazer um trabalho tão legal? Como é que ele ia virar a realidade? Ele provavelmente ia ser só um protótipo porque no final da disciplina a gente ia desmontar e, sei lá, guardar em algum lugar, sabe? Então, eu realmente sinto que ter tudo isso fez com que o nosso projeto se tornasse algo muito mais elaborado. Então, para finalizar toda essa história, eu gostaria de agradecer imensamente o professor Valim por ter tido essa ideia muito legal e ter deixado a gente construir alguma coisa única, alguma coisa da nossa cabeça mesmo, utilizando os conceitos da matéria. Eu acho que isso trouxe todo um momento especial ali e a gente vai conseguir lembrar dessa matéria, desses ensinamentos com muito mais carinho, assim. Isso é uma coisa que vai para a vida inteira. Eu nunca vou esquecer do Tamagotchi, que eu construí junto com a Ailton. E também por ter apoiado o nosso projeto, por ter nos dado o microcontrolador, por ter dado toda a força e incentivo para que a gente conseguisse chegar nesse projeto até o final. Um agradecimento muito grande também ao professor André Rabe, que nos cedeu o espaço aqui do Laboratório Light, nos permitiu que a gente utilizasse esses equipamentos para conseguir construir o nosso trabalho. E um agradecimento muito especial também a todos vocês que estão assistindo por apoiarem esse canal e por escutarem um pouquinho da minha história e conhecerem, então, o meu grande projeto que foi construir um Tamagotchi. Um beijo a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo e tchau!